E aí pessoal, estamos aqui para apresentar mais um vídeo do nosso canal, agradecendo a todos vocês que assistem os nossos vídeos, compartilham e dão like, pedindo que não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Assim vocês estão ajudando o crescimento do nosso canal, ajudando a divulgar a nossa cultura nordestina para o mundo. Pessoal, é isso aí, hoje nós estamos na feira da criação de Nossa Senhora da Glória. Eu quero aproveitar também aqui a oportunidade e agradecer de coração mesmo a vocês, os inscritos e não inscritos, a todos, a todos. Pessoal, nos ajude aí, nos ajude a gente a crescer, porque com a presença de vocês, se inscreva, não deixe de se inscrever, que aí a gente com certeza vamos muito mais longe. Eu quero também aqui pedir a vocês que visitem o canal Eu no Sertão, traço, Vajante, barra, S.A. Visite também o canal Criação Animal PL do meu amigo Sebastião. E com certeza vocês vão ver bons conteúdos nesses canais também. E outros que a gente pode falar em outros vídeos aí. No decorrer do vídeo a gente vai mandar um abraço para alguns amigos que sempre estão comentando. Não pode ser para todo mundo, porque não tem como, né? Mas a cada vídeo, igual eu estou falando, a gente está mandando um abraço. Aquelas pessoas que estão sempre comentando aí, abaixem nos comentários. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, nós estamos aqui, o menino Everton aqui, ele tem uns porquinhos para vender aqui. Bom dia meu patrão, o senhor faz parte da... é o pai dele, né? Está fazendo uma filmazinha, viu? Quanto é que está os bacurinhos hoje, meu patrão? Estou pedindo a 100, né? A 100 conto. Já deu uma reagida, está começando a dar uma reagidazinha, ainda está barato, viu? Mas com essa chuva aí, com certeza vai dar uma melhorada a mais. A 100 conto, o bacurinho aqui, pessoal, está no tempo de comprar, tem que aproveitar, viu? Feira de Nossa Senhora da Glória para comprar porco, tem que chegar de manhã cedo, né? Esse tipo de animais só podem negociar cedo. Valeu, meu patrão, muito obrigado, viu? Pessoal, estamos aqui dando uma filmazazinha também nos bacurinhos aqui de seu Gilson. Irmã de Peba, irmã de Rio, né? Quanto é que está os bacurinhos, meu patrão? A 120 conto. A 120 aqui, a bacurizada boa aqui, olha aí. Olha que bacurinha aí, pessoal, olha aí. A 120 conto. Nosso amigo Gilson. O senhor quer passar o número no seu telefone, o senhor quer? Quer deixar o número no telefone, que o cara vai ver de longe, interessa, o senhor está sempre negociando com o porco, né? 99, 37, 19, 87, 79, que é Sergipe. Muito obrigado, boa sorte, meu patrão Gilson. A gente sempre faz essas feiras que é para divulgar e as coisas ir melhorando para o bem de Deus, né? Muito obrigado. Pessoal, a gente está filmando aqui os porcos aqui de Rafael, de Gararu, e a porcada aqui é boa. Já de banca, né, Rafael? É. A porcada dessa aí, quanto é que está a rouba de porco, Rafael, hoje? Mais de 150, 160. Aumentou não, cara, não lembro desse. Ah, está mole ainda, né? A 150, 160, a rouba de porco, Rafael, Rafael, né? Você sempre negocia com o porco, quer deixar o número no seu telefone, porque sempre o pessoal está vendo, aqui a propaganda você não paga de nada. É 98, 49, 78, 68. 9, 8, 49. 78, 68. 78, 69. 79, 60. Muito obrigado, Rafael, e está saindo negócio aí, valeu. Vamos começar a dar uma filmada agora nos caprinhos, nos ovinos, e aqui tem umas cabrinhas boas de... É seu? Opa! E os é pretado, e quanto essas cabras é preto? O que o povo quer dar? E é? Então eu vou levar, eu vou dar uma caixa de cibaleno e vou levar. O que quer dar? Assim, eu vou levar. Que aí o cara toma uma caixa de cibaleno e já fica assim. É mais tranquilo, não tem raiva. Mas está de quanto uma caixa, mas as cabras são boas, é grande, grande. É porque o negócio está... 3 mil. 3 mil tudo? Tudo. Olha, 3 mil reais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criação, 3 mil, olha. O nosso amigo Zé Preto. Zé Preto que também negocia com gado. Valeu, Zé Preto. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso amigo, bomba e as ovelhas dele são boas. Inclusive, tem até um cidadão que está querendo 20 carneiros. Ele entrou em contato, se o senhor quiser depois. O senhor vai falar o número, mas é quando ele vai... Quando ele está em contato com o senhor, que ele vai ver de certeza que ele pediu. Quanto é que está o quilo do carneiro, viu, Patrão? 22. Está 22. Gordo. 20. Isso é interessante o pessoal saber. Vamos. Eu acho que ele me dá aqui 600, mas eu vou ver a menor. Fica a preta, a pintada maior. Olha aí, pessoal, para você ter uma ideia, olha. A 300, não é assim. Porque realmente a 350 alveia dessa aí é barata. O carneiro desse aí está quanto? Esse daí foi 600. 600 reais. Ah, pois, pombo. Se você tiver com... Rapaz, com certeza vai entrar em contato com você. Está precisando de 20 carneiros, tudo mais. De 15 a 20 quilos. Pronto. Deu uma. Pombo de Acro da Banca. E qual é o seu número de telefone para você? 1-98-74-75-21. 1-79-Sergipe, pombo de Acro da Banca. Aí, pessoal, e quem tem ovelha, boa ele, ovelha carneiro. Uma ovelha dessa sai por quanto? O cara botou 350, você não vendeu, por favor, Gavinho. 400 reais. 400 reais. Pô, também a 350, uma ovelha dessa aí seria barata demais, né? Aí tem que criar e esperar ela produzir mais um pouquinho. É isso. O padrão, obrigado, viu. Boa sorte. E aí, pessoal, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ayrton Souza, para Simone Bispo, Daniel Pessoa, Feira Nova, no Pernambuco. Mandar um abraço para o nosso amigo Beto Santamaro, isso aqui é Sergipe Santamaro. E mandar um abraço também para o nosso amigo da fazenda Mais Sertão. É isso aí, pessoal, muito obrigado. E vamos aos vídeos. Aqui, a ovelhada de meu amigo Raimundo aqui. A partir de quantos, Raimundo? 270. 270. Pronto, o preço não está ruim, não, Raimundo. E esses burreguinhos estão em torno de quantos quilos, mais ou menos? 1,15 quilos, 15, 14. 15, 14. Nosso amigo Raimundo, que é daqui do nosso lado agora mesmo. Raimundo, vamos nos ter telefone, por favor. 9, 99, 67, 19, 28. Pronto, Raimundo. Fala com ele e entra em negócio que sai com certeza, como é bom negócio. Pessoal, vamos dar uma filmadazinha aqui nas criações de meu amigo Lucas aqui, olha. E é criação de primeira. Criação de primeira. Quanto é que está aí essas criações, Lucas? A ovelha? 400, 500. 400, 500, mas eu vi a parida, né? Aí, pessoal, esse aqui é o nosso amigo Lucas, se vocês interessarem, qual é o nome do telefone, Lucas? 9, 9, 13, 34, 55. 7, 9, Sergipe, entra em contato e é só comprar. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha aqui nas ovelhas de nosso amigo Dome. Dome do gado, né? Não é Dome do gado? Dome, é Zome. Zome do gado, não, das ovelhas. Se estivesse vendendo gado, era Zome do gado. Mas você está vendendo ovelhas, vendendo ovelhas, Zome das ovelhas. E Ninho de Rio era a hora? E Ninho de Rio, Ninho de Rio ali é corrente, é topado. Ninho de Rio. Valeu, pessoal, esse aqui foi o gado do nosso amigo Ninho de Rio. Gado não, as ovelhas. Ninho de Rio e Zome. É isso, vamos mais para outro. Valeu, Zome. Obrigado, viu? Não, não é melhor. Tá aqui. E aí pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas criações de nosso amigo Alex. Alex, Alex das ovelhas. Já cheguei filmando sem pedir permissão. Porque eu já conheço o amigo, sei que ele não vai importar. Olha aqui esse cabra, dois bode bons aí, olha. Meu amigo Alex, tudo bom? Oi, tudo bem Paulo? Estamos dando, já cheguei filmando sem pedir permissão. Eu sei que você não ia importar. Olha as cabrinhas aqui. As cabrinhas não, os bode. O bodinho está... O Zé, quanto é que está esses bode aí? Quanto é que está o bode, Alex? Aí tem de 400, tem de 250, tem de 500, tem de 300. As ovelhas, né? Esses bodes, os bodes, né? De 400 reais. 400 reais, as ovelhas. As ovelhas tem de 200 para frente, acima. De 200 acima. Ó, pessoal, isso aí foi nosso amigo Alex das ovelhas. E a lã das ovelhas, ele não está aqui, mas faz parte. Obrigado, Alex. O Zé. Vamos aqui dando uma olhada nas ovelhas de nosso amigo Joelito. Sempre a gente passa aqui e faz essa visita. O pessoal está olhando, viu? Está vendo aí, pessoal? Estou vendo. É, isso aí. Muito obrigado. Ó, pessoal, aqui. Uma olhadazinha boa aí. Tem dois bodinhos no meio. Nosso amigo Marquinhos. Marquinhos, quanto é que estão esses dois bodinhos? Os bodinhos ou as cabras? Duas cabras. Duas cabrinhas. Quanto é que estão essas cabrinhas, Marquinhos? Quanto? Duas de duas. 220 cada um, as duas. As duas. Cabrinha está enchendo ou estão paridas? Está enchendo. Está enchendo. Está enchendo. A cabrinha, desleita aí, pessoal. Olha como é que já está ali. Repá, ele deu nove. Eu deixei, olha. Deixei de cinquenta. Pare logo. Todas as duas enxertadinhas, né? Não está parida. Desleitada. Ah, está desleitada. Mas aquela maiadinha ali está enxertada aqui, né? Está bem enxertada. Está bem já perto do meio. A partir de quantas cabrinhas? As cabrinhas estão pedindo 520. 520. O cara chega no negócio, sai as duas por 520, né? Mais ou menos isso. É, isso aí está certo. Tem que negociar, pessoal. E as ovelhinhas de quanto? É, os três enxertadinhas, os três enxertadinhas, os três enxertadinhas, a ovelha. É isso aí, meu amigo Marquinhos, né? Muito obrigado. Quer passar o número do seu telefone? O cara vai ver. Com certeza vai ver de longe. O interesse. O que interessa aparece, né? É, com certeza. Vamos aí, é para vender. Valeu. Muito obrigado, viu? Você quer passar o número do seu telefone ou não dizer o telefone? Não, 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 não. Beleza, valeu. Na hora. E aí, pessoal, aqui a gente termina mais um vídeo. E agradecendo a todos vocês que assistiram, que chegaram até aqui. Dizendo que não deixem de nos ajudar aí, pessoal. Se não for inscrito, se inscreva. E ajuda o nosso canal a crescer. Por hoje é só. Até o próximo. Fica com Deus. Abraço.